Alexandre de Moraes tem que ser afastado ou não? Na tua opinião, ele está impedido de julgar esse caso? Não, não está impedido e não é a primeira vez que tentam afastá-lo desses processos em que estão encrencados o Bolsonaro e o bolsonarismo. E anula a chance de prosperar no Supremo esse recurso no qual a defesa do Bolsonaro pede que o Alexandre de Moraes seja impedido de atuar nesse processo sobre a tentativa de golpe. E é inexistente também a chance de prosperar um segundo pedido que está incluído nesse recurso. Os advogados do Bolsonaro pedem que sejam anuladas as decisões do Alexandre de Moraes no âmbito desse inquérito, aí mesmo é que a chance é abaixo de zero. A alegação, como já explicado, bem explicado aqui, é de que o Moraes, como vítima dos crimes que estão sob investigação, ele foi monitorado pela Binha, viu o plano de prendê-lo como vítima, ele não teria isenção para julgar o caso. O Supremo já refutou outras tentativas de retirar o Alexandre de Moraes dos calcanhares do Bolsonaro, do bolsonarismo, o que ministros do Supremo evocam em defesa da manutenção do Alexandre de Moraes à frente dos processos, é o artigo 256 do Código de Processo Penal. Esse artigo prevê que a suspeição não pode ser declarada nem reconhecida quando a parte investigada, a parte encrencada, injuriar o juiz ou criar de propósito um motivo para que seja declarado o empendimento. Pode-se alegar que agora, o plano de prendê-lo Alexandre de Moraes, que foi revelado nessa Operação Hora da Verdade, ele é anterior às investigações sobre a tentativa de golpe. Mas o problema é que as ordens judiciais relacionadas à operação, essa que foi deflagrada na semana passada, as ordens foram expedidas no âmbito de um inquérito sobre milícias digitais, que foi aberto lá atrás, em 2021. Portanto, as descobertas são posteriores à abertura do inquérito. De resto, alega-se no Supremo, Fabiola, que o Bolsonaro e os seus cúmplices praticaram, como explicou aí o Sakamoto, que ouviu a especialista na matéria, eles praticaram crimes contra a democracia, não contra o Alexandre de Moraes. Eles não estão tramando contra o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é um asterisco dentro de um contexto em que se trama contra a democracia. Esse novo recurso da defesa do Bolsonaro foi encaminhado ao presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. E para afastar de vez essas pretensões dos encrencados, de impedir o Alexandre de Moraes de atuar nesses casos todos, o mais provável é que o Barroso submeta o recurso à apreciação do plenário do Supremo. É a forma de transformar a participação, a atuação do Alexandre de Moraes nesse processo, transformar em algo avalizado pelo plenário do Supremo. E aí encerra essa discussão. Bom, interessante. Vamos até ouvir o nosso especialista aqui, Walter Mairovich, chegando na área também para nos trazer informações e análise jurídica desse caso. Será que o Alexandre de Moraes deve ser afastado? A defesa de Bolsonaro diz que ele está ali como vítima e julgador ao mesmo tempo, e relator, e que isso não pode. Vamos lá, professor Mairovich, quero saber, ele tem que ser impedido de julgar esse caso? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola. Por partes e já pedindo vênia ao Sakamoto e ao Josias. Vênia significa desculpas. Então, vamos por partes. A primeira parte. Nós estamos em sede de inquérito policial. Nós não estamos em sede de processo. Inquérito policial, a jurisprudência, quer federal, quer estadual, mais especificamente do Supremo Tribunal Federal, é que não se pode arguir, levantar impedimento e suspeição, quer do delegado de polícia, quer da autoridade que atua nesse processo, um magistrado qualquer. E por que isso? Porque o inquérito é uma pressa preparatória, onde aqueles mencionados são objeto de investigação. Bolsonaro não tem nem legitimação, porque nem indiciado ele está. Não tem uma imputação que recaia sobre ele. E o inquérito é uma peça destinada ao Ministério Público. Não se julga com base no inquérito. O inquérito é peça informativa. Então, esse é um primeiro ponto. Até aí, tecnicamente, nós temos uma posição já decidida, já pacificada. Agora, existe um segundo ponto. O segundo ponto diz respeito à mulher de César. Aquela que não basta ser honesta, não basta ser reta, tem que parecer. Então, nós estamos diante de uma questão ética. E desde a Idade Média se sabe que aquele que apura não pode ser um torre queimada da vida. Não pode atuar em futuro, atenção para o futuro, processo onde irá julgar. Por isso, existe um projeto até no Parlamento Brasileiro, para separar funções. Aquele que atua, atua na instrução, para não atuar na segunda parte. O que está se vendo? O Alexandre de Moraes está atuando e ele está psicologicamente e eticamente impedido de atuar. Deveria ele se afastar. Por quê? Porque ele está mencionado. Ele está inferido. Ele iria ser submetido, se o golpe desse certo, à prisão e até uma sanção de morte. O Alexandre de Moraes está atuando e atuando.